A semana começou com a umidade relativa do ar um pouco melhor e tende a subir cada vez mais, melhorando a qualidade do ar, né, em relação aos últimos dias. Mas vamos ver agora como vai ficar o tempo. Amanhã em algumas regiões do estado, olha só, metropolitana e zona da mata, com céu claro a parcialmente nublado, só aparece, mas há também uma predominância de nuvens. No norte de Minas, céu claro, no triângulo, céu parcialmente nublado, com possibilidade de chuva isolada e no sul de Minas, céu parcialmente nublado, com chuvisco, chuva fraca em algumas regiões. Vamos agora às temperaturas desta terça, olha só. Aqui na capital, os termômetros registram uma manhã mínima de 13, máxima de 25 graus, já apresenta aí um aumento na temperatura mínima, né, comparado aos últimos dias. Em Palma, oscila dos 15 aos 27, fica entre 17 e 31 em Riachinho, vai dos 14 aos 33 graus em Uberaba e em Monte Sião, mínima de 16, máxima prevista para amanhã de 28 graus. Já começou a ser montada na capital a operação de transporte e trânsito para o desfile da Independência, que acontece na próxima quarta-feira. Eu converso agora ao vivo com a repórter Neste Castro, que tem as informações. Neste, boa noite para você. Qual que é o horário do desfile, hein, no dia 7? E quais as alterações que já começaram a ser feitas aqui em BH? Boa noite, Carol. Boa noite a todos. O desfile acontece de 8 às 11 horas da manhã, na Avenida Afonso Pena, entre a Avenida do Contorno e a Amazonas, na Praça 7. Então, essas alterações já começaram a ser feitas, como você disse, para montar a estrutura. Então, hoje, desde as 4 horas da tarde, os pontos de ônibus foram desativados na Avenida Afonso Pena, entre a Avenida Álvares Cabral e Rua da Bahia. No canteiro central, também em frente ao parque municipal, a estrutura está sendo montada. Então, teve um estreitamento de pista durante a tarde. Esse estreitamento continua à noite para a colocação dos banheiros. Amanhã, a partir das 9 horas da noite, no trecho do desfile, não pode mais estacionar. E na quarta-feira, a partir das 5 horas da manhã, fechamento total ali do trecho do desfile na Afonso Pena, como eu disse, entre a Contorno e Amazonas. Todas as informações, alterações, mudanças ali, no site da Prefeitura, pbh.gov.br. Uma moradora de Sabará, na região metropolitana da capital, está com medo da casa onde ela vive, desabar. Segundo,